Fala rapaziada, tranquilo? Aqui é o Manchestra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô trazendo pra vocês aí a segunda guerra da temporada, beleza? Estamos enfrentando hoje a aliança POU, que é The Power of Unity. Caraca, nome foda. O poder da união. Basicamente é isso aí. Bom pessoal, essa guerra de hoje eu tenho bastante luta pra fazer, mas assim... São lutas que eu gostei muito de... Foi uma guerra que eu gostei muito da... De tudo que aconteceu, enfim, das lutas. E enfim, como que a gente vai lidar com cada uma dessas lutas. Vamos lá, a primeira luta que eu tenho aqui é um mistério aqui na L6. Esse nó aqui tem agressão e fúria, né? Então a cada um segundo, dois segundos, se você não bater no adversário ele vai ganhar fúria. E também tem retaliação, então quando eu soltar o especial ele vai ganhar uma barra de poder. Cometi um errinho ali, um milissegundo de desatenção, como eu tava conversando com o Boris ontem. E acabei tomando esse pesado aí, o mistério ele é bem tarado nesse pesado. E depois que eu coloquei os esporos nele, agora eu vou bater um pouco mais, porque eu não quero que ele solte o especial. E com isso eu perca aí a... Perder os esporos. Depois que consegui carregar ele pro E2, tranquilo, pesado, eu finalizei a luta. Bônus full, uma luta muito tranquila de ômega, muito sólida. E agora a gente tem o jaqueta. E aqui também, aqui tem foco no poder 1, né? Então a minha estratégia aqui vai ser um pouco parecida com o que eu fiz aqui. E tem o alternador de poder também, né? Então quando eu gerar o reloginho, se eu tiver mais poder do que ele, ele vai roubar minha barra de poder. A minha estratégia aqui é só ficar dando golpe leve, porque eu não quero que ele encha a barra de especial antes de eu conseguir colocar os 30 esporos. Esse pesado dele dá pra retaliar com leve, como vocês viram aí. Lutas de ômega, pessoal, elas são lutas de controle, entendeu? Nem regra, não é interessante você sair dando um monte de porrada, não. Só deixar os esporos derreter ele. E aí mais uma vez eu vou soltar esse pesado aí. Consegui colocar aí 28 esporos, é só esperar que a luta vai finalizar. Acho que eu vou aparar mais um hit aí só pra finalizar mesmo. Luta muito tranquila aí. Se eu não me engano, eram dois heróis, seis estrelas R3. E bora lá. A gente fez um combinado pra avançar todo mundo junto. Então tava esperando meus companheiros avançarem ali na esquerda. E aí eu tenho agora esse topeiro aqui pra fazer no Mestre das Misturas. Também uma luta que ômega brilha demais, beleza? Lembrando, pessoal, Mestre das Misturas não pode repetir ataque, né? Então, por exemplo, médio, médio, leve, leve, essas coisas assim. Não é interessante fazer aqui. Acho que eu não fui tão bem aqui nessa luta contra o topeiro. Eu poderia ter administrado um pouco melhor os meus esporos. Mas tá tranquilo, tá valendo, beleza? Vamos lá. Aqui é uma lutinha, como eu já falei, né? Não pode ficar repetindo, não pode repetir os golpes. Então a minha dica aqui, cara, quando for fazer essa luta, médio, leve. Não finaliza o combo com três hits com médio no final. Por quê? Quando você vai atacar ele de novo, normalmente o seu primeiro hit é o médio. Então se você tiver finalizado com o médio, quando você der outro médio, ele vai esquivar, né? Então vai ativar essa esquiva. Também cometi mais um errinho aqui, né? É um errinho por luta, né? Pra poder ficar bem dinâmico o vídeo. Achei na minha cabeça que tinha parado ele. Acabou que não entrou a parar, mas tá tranquilo. Vou soltar o especial 1 aí pra poder regenerar um pouquinho. Tava com 67, fomos pra 74%. Então regeneramos aí cerca de 15%. E agora a luta já tá definida, né? Faltam 5%. É só manter a calma. Tem que tomar cuidado porque ele tem chance de purificar as debilitações, beleza? Então quando aparar, enfim, essas coisas. Tomar um pouquinho de cuidado pra não acabar sendo surpreendido. E esse foi o meu tier 1. Já à noite, né? Contando um pouquinho com a paciência dos meus amigos que eu cheguei um pouco tarde em casa. Inclusive, obrigado aí pelo pessoal que me aguardou. A gente fez o ruchadão pra poder finalizar aí a guerra. Tô colocando uns boostzinhos. Pensei bem se eu não colocaria o de 30 ali, enfim. Mas de 20 já faria ali o que seria necessário. E bora lá. No tier 2, pessoal, como vocês estão assistindo aí, eu tô pela L7. Eu tenho esse gordão. E presta atenção que tem uma coisa muito interessante. Acabou mudou esse nó. Eu, particularmente, não tinha visto, né? Até o Eduardo que me chamou atenção. Aqui não tem mais uma experiência cinética, tá? Que o pessoal gostava de colocar dominó e tal. Aqui agora tem só o despeito. Então se eu ativar o bônus, ele vai ganhar barra de poder. E tem um nó ali que eu passei rapidamente. Que quando você derruba o adversário, durante 4 segundos, todos os hits que ele der em você, ele ganha 30% de poder. Tanto se ele te acertar, quanto se você defender. Então a minha estratégia pra essa luta aqui era segurar a luta o máximo possível só nessa calma. E quando eu soltasse o pesado, eu queria ter espaço suficiente pra não ativar o bônus da destreza quando ele desce esse primeiro hit. E agora a luta tá muito tranquila. Já estamos se direcionando pro final. Aí foi uma luta muito mais safe do que eu imaginei. É uma luta de controle e saber o que tá fazendo, beleza? Lembrando também, ele também tem chance de purificar debilitação, tá? Então tem que tomar cuidado. É que o ômega tem aquela habilidade dele, que quem não conhece. Que quando tá com 10 esporas, o adversário não consegue purificar debilitações. Aqui a gente tem uma dominó. Aqui sim tem transferência cinética, mas... Eu acho até um erro colocar dominó aqui, mas enfim. Basicamente aqui o que eu preciso fazer é chegar no meu especial 2. E não vou defender nenhum hit dela, né? Vou ficar... A cal, quando você falou, tá contra a dominó, caras. É você dar uma destrezazinha um pouquinho antes dela avançar. Porque ela avançou, você dá uma destrezazinha. Porque o médio dela é muito longo. Então você tem tempo pra retaliar com muita tranquilidade. Mesmo sem soltar especial ali, já tiramos 40% só na tapa. E o que eu quero é chegar no meu E2, que o meu disse. E obviamente que ela não esteja com a sorte ativa, né? Pra não ter chance dela esquivar. Coloquei um boostzinho de retorno também, como vocês já tinham visto ali no início. E bora lá, dois especiais 2. Fatura liquidada, chama a próxima. Não tem nem muito o que falar dessa luta. Vamos embora pra próxima que o ruchadão ainda tá rolando. Detalhe que eu ainda tô com o indestrutível que eu coloquei na primeira luta lá no gordão. Serviu pras três lutas aqui desse tier. Aqui tem o nick. Essa luta eu confesso que eu nunca tinha feito de ômega, mas eu já tinha assistido alguns vídeos do Borba, né? Que, salvo engano, fazia aqui essa luta. Então eu sabia que tinha o lance do indestrutível, tal. Tudo aquilo. Percebam que é um pouco diferente do que eu fiz na primeira luta. Tô batendo um pouco mais nele. Porque aqui, eu preciso carregar ele pro E2. Porque se ele soltar o especial 1 na minha defesa, eu vou perder muito. Ele vai ganhar muito poder. E vai ficar muito complicado de segurar. Depois que você derruba o adversário, vocês estão percebendo aí que eu tô fechando a defesa. Pra poder forçar a movimentação dele pra ele não soltar o especial, tá? Agora, esperar ele soltar o especial 2. E vamos voltar a nosso ritmozinho aqui pra poder continuar avançando. Eu poderia ter retalhado esse pesado com o meu pesado e mantido os esporos ali. Não sei porque não fiz, pra ser sincero. Mas beleza. Aqui eu quase levei ele pro E2. Mas como eu tava com o indestrutível, tava dentro da minha zona de conforto ainda e de segurança. Mas foi basicamente isso. Uma luta muito tranquila. Consegui fazer uma boa luta. Fiquei muito feliz. Mas não é uma luta fácil. Então é uma lutinha que tem que ficar atento. Porque é fácil ele perder o controle. Tomar um E1 na cara ali. Tem que jogar muito focadinho. Beleza? Bom pessoal, vou gastar mais um indestrutível aqui. Não tem necessidade aqui para o mojo. Porém, eu teria que usar pro terrax por segurança. Que eu vou fazer logo na sequência. Então eu já decidi logo usar aqui o indestrutível, né? Porque aí a gente já liquida logo a fatura. E aqui é uma lutinha também de controle, tá? Que é uma luta tipo aquelas do Tier 1 que eu fiz. Mas o que eu quero aqui é o mais rápido possível chegar nos 30 esporos. Ou o mais próximo disso. Esse especial dele. Dá para defender o primeiro hit e esquivar. Você não precisa aceitar tudo na defesa. E a vida dele está descendo igual água, pessoal. Que é... Depois que eu colocou os esporos. A vida vai descendo tranquila. Eu só vou até o momento aqui dessa luta. Que eu vou acabar perdendo um pouco dos esporos. Mas apesar disso, a luta vai... Acho que é agora. Ele acabou dando o especial. Eu na hora não me atentei que tinha perdido os esporos. Poderia ter aceitado tudo na defesa. Que o dano não é tão alto. Mas está aí, está tranquilo. Não tem estresse não. Vamos carregar ele agora para o E2. O especial 2 vai ser suficiente para matar ele. Um minuto de luta. É ômega, né gente? Eu não vou falar muito porque vocês já estão ligados do que eu penso, né? E bora lá. Aqui eu vou gastar mais uma poçãozinha. Sempre entrando safe, né? Sempre entrando full nas lutas. Para evitar qualquer tipo de risco. Apesar do indestrutível. Tá? Aqui é uma lutinha que eu acho que eu não joguei bem. Era um Terrax 5R5. Se fosse um 6R3, possivelmente eu ia morrer. Não gostei da minha jogabilidade aqui. Essa luta aqui é uma lutinha de controle, né? Então o certo aqui é eu ter fugido dele um pouquinho no início. Eu acho, na minha opinião. Eu ter fugido dele um pouquinho. Colocado os esporos. E aí sim. Aqui eu não sei, cara. Se eu aparei no susto. Se eu puxei a destreza. Mas enfim. Fato é que eu acabei tomando esse golpe. E aqui o que acontece? O ômega não se luta desse jeito, tá? Mas nesse momento eu não sei se eu fiquei nervoso. Ou se eu simplesmente achei que era o suficiente para resolver a luta desse jeito. Fiquei fazendo esse 4 mais 4 aí. Que é bem tranquilo de fazer também. Mas com isso eu trouxe o bônus para casa. Isso que é o mais importante. E tá aí. Bônus full. Guerra finalizada. E logo em seguida depois derrubamos o boss. Enfim. E finalizamos a nossa guerra aí. Com todas essas lutas que vocês acabaram de assistir. Então pessoal. Para variar ainda não acabou a guerra. Mas já tem o resultado matematicamente definido. Nosso G13 como vocês estão vendo. Finalizamos aí com 51. Acabamos entregando uma mortezinha apenas. Mas estamos sempre conversando para tentar melhorar. Gostei muito do desempenho do G3. E no geral. Como vocês estão vendo logo na sequência. A gente também já está com todas as 150 lutas finalizadas. E demos apenas 5 mortes. Enquanto que o adversário nesse momento já deu 24. Então já não tem chance matemática. Já para eles nos alcançarem. Então com isso mais uma vitória aqui da Super Hero Brasil. Vou tentar trazer no próximo. Depois que acabar. Porque mostra MVP. Mostra melhor aí a questão dos bônus. Mas a ideia é tentar trazer o vídeo o mais atualizadinho possível. Especialmente o Domingão. Que é dia de família. Enfim. Bom pessoal. Mas me comenta aí. Como é que foi o início da temporada de vocês. Está tudo certinho na aliança. Como é que vocês estão. O que vocês estão achando desse global. Vamos interagir. Usa o campo dos comentários aí. Eu vou ter o maior prazer de te responder. Beleza? Se você tiver chegado até o final. Poder fortalecer naquele likezinho. Se inscrever no canal. Ajuda demais aqui. Valeu gente. Se vê no próximo vídeo. Falou. Valeu. Tchau. 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 Tchau.